E aí galera aqui tá falando com vocês, eu sou o NPR, trazendo vários vídeos de Minecraft e hoje eu tô aqui com o meu lado Júnior, casa da porrada finalmente o cara joga Minecraft aqui com a gente e o nome do negócio aqui é simples, esse negócio eu estou jogando um dia com o Neon, por exemplo na Júnior que é da porrada né, errei o nome de novo, eu sou muito feliz E aí Júnior que é da porrada? O que é esse cara aqui, eu posso bater nele? Olha, literalmente o Júnior que é da porrada eu tinha... Tô aqui rapaz, é que trita é Oh Pati, oh Oh Pati, oiêêêêêêêêêATu, calma, calma, calma Eu tô homenageirando o dos, ninguém pode bater no dos aí Ah! Eu posso! Eu sou o SONIP, rapaz Pergurista Pergurista tu, volta aqui sua bunda Seu bundão Eu já sei, nunca vai mexer tá bom então júnior vamos fazer assim vamos agora Quanto da madeira é porque você tá muito fraquinho. Fraco. Fraco. Eu acho que tem cara de fraco. Trouxa. Cara, parou, 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 parou. Você tem uma festa gigante, hein, doido. Olha o que tem mais na sua festa. O quê? Cabeçada. Cabeçada? Ah, então eu tenho uma voadora também. Porque Minecraft usa um punho, né? É, de usar outra perna, outra mão. Tá bom, vamos, vamos. Porque aqui não tem combo. Eu não posso te bater muito. Então eu vou fugir um pouquinho. Depois eu volto pra te bater. Combo de batida. Não, não é que você tá bebendo comigo, é que você tá bebendo aqui. Quer ver com o quê? Eu tô fazendo aqui, meu filho. Aliás, não era pra você fazer uma entrevista comigo? O combinado era esse. Ah, então eu venho aqui, Júnior, vou cá. Me segue, então. Tem aqui. Não vou jogar jozinho, não, peraí. Eu fiz uma coisa pra você. Fodácio. Sabe a história de Fodácio? Fodácio. Sim. Fácil na realidade. Eu jogo com o terrorista. Eu jogo com o terrorista, é esse jogo que eu vou jogar. Peraí, minha poda vir pra cá. Peraí, galera. Eu vou dar um corte aqui e já volto. Agora, Júnior, vem cá. Vem cá, seu retardado, minha filha. Peraí. Eu tô fazendo um grito, é importante. Peraí. Pegando um bloco. Peraí. Isso são fatos. Isso são fatos? Desculpa, tá aí um bloco. Dizem que eu vou pegar madeira, cacica. Eu não tô com o terrorista. É o que eu tenho mais de mim, né? Eu vou fazer o terrorista também. Acho que eu falei que eu tenho processos. Peraí, eu tenho um parêntico. Peraí. Bero, meu Deus. Eu vou ter um salvo. Entradô tudo. Ah. Pronto. Já volto o ribídeiro. Bora depar. Pronto, já faltou o Barbila. Eu não tenho nem sequestrado Eu senti assim que já estaria preso Ah, isso aí Eu fiz uma ponte pra você Não, gente, tem que dar um pulo Eu só ando Eu peguei todos os lados Eu vou ter que olhar pra mim Eu falei Pronto, já que é uma entrevista Pera aí, sai daí, rabudo Eu vou contar se é convidado E aí, como vai? Sente na cadeira Sente Pergunta, Ninho, você gosta de Minecraft? Assim, ultimamente Estou dizendo que me dá pra ter esse jogo Mas a minha vida está ficando uma merda Eu peguei namorada, emprego, muita coisa Você não tem emprego Eu ia ter emprego Você não tem namorada Eu ia ter namorada Que Minecraft é cunha, é isso Minecraft é só que eu vou contar pra uma vida Ah, tipo, aconteceu com o subeco? É Só em terça do dia de não parar nesse posto A função dele era ser... Tá ligado, gente? Eu vou ter que fazer emprego Eu vou jogar Minecraft que ganha dinheiro caraca a gente treinava a cabeçada um meu deus cagava no mesmo baldinho pô que não gente você já ta estranho cagava no mesmo baldinho cuspia no nariz cuspia no nariz cac não seu arrecadador cara burro burro de pé ta vendo só quem jogava em pé pra ser burro agora é sério eu vou fazer uma pergunta muito sério o que é porque eu vou ser tão festão porque eu nasi assim eu sou muito mais bonito que você bonito? tu acha que esse bigode ai é bonito? esse bigode aqui é de origem macho eu vou ser um viadinho que não tem nada é o que rapaz? me chamou do que? viado viado filhos da não adianta eu nem preciso não adianta não adianta não adianta não adianta não adianta acaba a entrevista agora é treta agora é treta volta aqui volta aqui o nosso bora 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 isso é magia é voodoo como é que ele ta atacando 78 vezes? morri se fodeu aqui neném é gta falando em gta falando em gta eu vou trazer gta ai que vai dar porrada vai tomar tapinha na bunda eu não eu vou nadar vai dar meu lado vai dar minhas pernas minhas birachas não vejo que eu estou nadando tão suave parece que não está movimentando mas galera 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 o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like ai se não gostaram eu vou até a casa de vocês se vocês gostaram eu posso oferecer 2 reais mas como vai dar pro resto eu tenho 44 vizinhos sapatos tu é um cara de silvicentos é? mas discutiu só 2 os primeiros 2 ganhadores vão ficar com 1 real então é isso galera espero que vocês tenham gostado se gostaram já deixem seu like e compartilhem e se inscrevam no canal e no canal do Juna também porque ele faz uns vídeos lá de povo muito louco ele também é uma palhaça de graça então é isso também entre pro Lopro que é foda pra caramba tchau